E aí galera, vamos aqui para mais uma gameplay, agora com o jogo Stock Car Extreme 2013, mostrando aí a skin versão final da TR Racing, que foi feita pelo Romildo Paiva, aqui do grupo da Logholding. No caso da aplicação das logomarcas, foram feitas por mim, e a finalização aí do para-brisa, com a transparência, com o número, com o nome do piloto, e outros detalhes, foi feita pelo Eric Saraiva, aí da AutoSkin, no caso AutoSkin, vamos dizer que é a empresa virtual para criação de logomarcas, skin para Euro Truck Simulator 2, para Stock Car, e jogos diversos que usa, no caso a DDS, tá? Quem quiser fazer alguma skin especial, alguma coisa assim mais bem trabalhada, pode contar com a AutoSkin, a descrição vai estar no vídeo aí, juntamente também, com os parceiros que estão plotados aí no carro, para vocês acessarem os canais deles aí, beleza? Então aqui eu estou mostrando o meu carro, que é o número 00, né, mostrar aqui as, em volta dele aqui, no teto, aí as plotagens aí, no caso da AutoSkin, canal do NetStock Gaming, a Kamikazes Log Company, e outras aqui, em breve vão ter mais logomarcas aí, né, de parcerias, e mais atualização aí no carro, no decorrer do campeonato que a gente vai fazer, que inicia lá no dia 25 desse mês. Então eu vou voltar aqui no showroom, vou mostrar também, né, os outros pilotos da equipe aí da TR, no caso esse aqui é o carro do Alex Coutinho, número 69, vou voltar aqui, o Anderson Matos, que é o QRA Explorer, no carro número 4, aqui todas as plotagens são iguais aí dos carros, a diferença só está no nome, o Franklin Winston, que é o QRA DSKM, né, com o carro número 2, vamos aqui, o carro do Rodrigo, no caso o Rodrigo é o Black, aqui da Log também, e ele é do canal aí do Black, ainda não tem a plotagem da logo do canal dele aí, vai ser feito na próxima atualização desse mod, tá? Então ele está aí representando a TR com o carro número 9, deixa eu ver o outro aqui, para finalizar, antes de abrir o servidor da Log aí para a gente jogar, tem o carro do Rubens Duarte, que é o QRA Falcão, né, com o número 07, essa numeração segue a mesma, a mesma unidade aí das empresas virtuais no ETS 2, tá? Então, é o seguinte, vou abrir agora o servidor, aliás, eu já criei o servidor, então eu vou escolher a pista aqui, que a gente vai correr. Vamos pegar uma pista aqui, vamos começar com a pista de Jacarepaguá, a pista oval, né, vamos começar os tempos, então eu vou ter o treino de 15 minutos, de 15 minutos, a classificação de 15 minutos e a corrida. Bom, aqui está o padrão da pista, eu vou colocar aqui voltas, vou colocar 15 voltas a corrida também, no servidor. o padrão da pista, eu vou colocar, no caso eu vou deixar o padrão da pista mesmo, aí cada pista tem um tipo de largada, ou é com safety car, ou é parada, né, no caso o carro está parado, ou então, dependendo da pista, você arranca o carro parado, dá a volta de apresentação, e para na posição do seu grid, beleza? Bom, as dificuldades, não vou mexer em nada, já está tudo configurado aqui no servidor. Vou clicar aqui, ele vai carregar a pista de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aí, já está aberto ou ainda não? Ainda está carregando. Beleza? Então, eu estou gravando aqui o vídeo para o nosso canal aí, do, do, canal do YouTube, né, para ser postado também, lá no, no site do Log Gaming, que é o site atualizado, aliás, nossa senhora, embolei todo agora, brincadeira. É o site atualizado da Log Hold. Está carregando aqui o servidor. Daqui a pouco já abre ele, ele realmente demora um pouco. Então, o servidor já foi carregado. Na gravação aqui, quem está participando aqui na sala de treinamento do Stock Car Extreme 2013, aqui no TS da Log, é o Black, do canal Black TX, aliás, Black Gamer TX. Dá um alô para a galera aí, o Black. Fala aí, galera, aqui é o Black Games aí, da Black Games TX, né? E eu agradeço todos vocês que estão acompanhando os canais aí, né? Da galera aí da Log Hold Cooperativo Virtual, né? A todos os inscritos aí, todos os YouTubes aí, que fazem parte aí da galera, beleza? Um abraço a todos. E é isso aí. Beleza. Também está participando o Wilkes, né? Do canal Wilkes Gamer, que vai correr aí com a gente. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, então, é o seguinte, o pessoal já pode aí fazer o acesso aí do servidor da Log. Eu vou dar um rolé com o carro aqui, né? Sem setup, sem nada. Daqui a pouco a galera está entrando. Vamos lá. Vou dar um rolé aqui. Saindo aqui dos botes. Então, pessoal, a gente vai fazer aí um campeonato aí, no caso, o primeiro aí da Log. Pode correr com o carro do AVTR? Pode sim, o Narita. Também quem está participando aqui na sala do TS é o Narita. Dá um alô com a galera aí. Alô, e aí, galera? Tudo bem? Opa, o que é isso? Já sai batendo na curva. Brincadeira. Nossa, vai demorar o download aqui. Então, tô passando aqui, né? Já saí dos botes aqui, já tô na reta aí, vocês podem ver aí na pista, né? No caso. Opa, já entrou mais um. Eita, eita. Olha o cara, velho. Não sofreia, não quer. Nossa, meu Deus do céu. Como é que vai ser ruim desse jeito? Oi, Giovanni. Então, eu tô aqui, ó, gente. Oi, o Trenzão. Eu tô... No caso, eu vacilei aqui, né? Normal, né? Todo mundo vai ficar zoando aí o vídeo, sei lá. Mas também vale, né? Como divulgação. Eu vou entrar aqui no Pitch. Eu vou lá acertar o meu carro. Oi, Giovanni. Eu posso jogar seu mod? Se você jogar seu mod, vai ficar tudo quadrado. Nossa, eu acho, eu acho, não. Eu tenho certeza que eu passei do lugar. Brincadeira, vamos assim mesmo. Na próxima volta eu paro aqui. Nossa, o que isso, jovem? Que rebeldia é essa? Nossa, o carro foi pro meio do mato. Eu vou começar a falar igual o Netstock. Mas que bosta. Esse cara não vira. Que merda de mod. Eu vou ter que falar desse jeito. O pior é que ficar correndo o jargão do camarada aí é foda, né? Bom, eu tenho que ver lá o porquê que o meu carro está desse jeito, filho. Ah, sim. Eu tenho que fazer um setup mais ou menos aí pra ele andar legal aí na pista. Daqui a pouco eu já pego o TRA Narita. Olha só, velho. Minha, tá passando direto. É foda. O bicho parece que, né? Tá correndo em cima do quiabo. Pois é, eu vou ali no bosque, né? No bosque da esperança. Olha só, o cara tá batendo. Agora entrou aí no jogo, foi o Black. É isso aí, galera. Mais eu aqui no jogo aqui pra... É isso aí, vamos lá, velho. Acelera aí, Black. Tá coro na galera, beleza? Tamo com mais uma gameplay do canal aí, ó. Chegando pra acelerar. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, entrou aqui no canal, aqui na sala de treinamento do jogo Gamestock Xtreme 2013. O ModGamer, que é o nosso novo parceiro, né? Aí da LogGamer, né? Do canal do Clube Desenha M3 também. Dá um alô pra galera aí, ô ModGamer. Opa, e aí galera, beleza? Então, eu vou... Da aí, Mod. Beleza. É o seguinte, eu vou aqui... Fazer um setup básico aqui. Que vai ser... Eu vou reduzir a quantidade de combustível. No caso do etanol inicial. Eu vou colocar aqui pra 5... Opa! Pra 5 voltas, né? Porque eu quero só a tomada de tempo mesmo. Eu vou aumentar um pouco aqui da potência aqui do meu carro. A pré-carga aqui... Eu vou colocar aqui 15. A asa traseira eu vou reduzir um pouco também. Vou deixar 3, aliás. Vou deixar 1 mesmo. É, o que mais? Eu vou aqui na garagem 2. Eu vou deixar o carro um pouco mais baixo. Eu não fiz uma volta completa ainda pra eu fazer o setup aqui no caso do... Dos graus, né? Temperatura... 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 No caso Celsius... Nossa, velho! Brincadeira! Tá difícil falar hoje. Então, a temperatura do pneu... Não é, no caso... Se eu não me engano, é... Aqui na direita é a externa, no meio. E a interna, a temperatura. Aí eu tenho que correr lá pra saber o que que eu vou fazer aqui pra ter um setup bom pra correr. Vou abaixar também um pouco na frente. Deixar aqui. Espero que não fique batendo aí no... No asfalto, né? O fundo do carro. Também eu vou aumentar aqui a pressão do freio. Vou deixar sem aqui e testar depois... À medida que for correndo, se não ficar legal, eu volto aqui e faço o setup novamente. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou escolher a pista de Jacarepaguá. Aqui, ó. Jacarepaguá. Vou deixar aqui. Eu vou salvar esse setup aqui. Vou colocar IT, que foi da gravação do YouTube aí, do canal da Log. Agora vamos lá pra pri... Pra... Pra pri... Pra prista. Prista, galera. Pra pista e ver de qual é. Como é que foi? Tá difícil aí, vã, de falar, mano. Tá difícil de falar, véi. Vou deixar aqui. Legal, foi descascada. Ah, sim. Pera aí. Faltou só um detalhe aqui. Eu gosto de correr aqui com 10 graus aí o meu volante. Não sei por que, mas... Sei lá. Acho que é melhor desse jeito pra mim. Então, eu vou deixar o... O limitador de velocidade desligado aqui, porque quando você tá treinando, não é necessário. Só na corrida mesmo tem que tá ativado pra sair do box, senão você leva o stop and go aí. Então, agora tá a visão de dentro do carro. Então, o jogo aqui tem diversas visões. Nossa senhora, passei direto. Meu Deus, que isso, joga. Acostumado a jogar aí na Fórmula Razer e dá esses problemas mesmo. Na Fórmula Razer, o carro, ele é bem mais... Tem mais estabilidade aí, tanto nas curvas, quanto nas retas. Tem um Zé Mendes aí, entrou aí no jogo. Deu uma boa noite pra galera. Ninguém falou porra nenhuma, né? Eu tô gravando aqui, se eu parar pra dar aquela comentada, vai ser meio foda. Então, vou mostrar aqui o carro de fora. Então, pessoal, continuando aí a gravação. Vamos ver se deu uma melhorada. Vou mostrar a visão de fora do carro também, a traseira aí. Lembrando também que quando você sai aí do pit, né? Sai aí dos botes, o pneu do carro ainda está frio. E na curva, se você chegar com tudo mesmo freando, o carro vai dar aquela derrapada. Não vai fazer direito, apesar de que você pode mexer na cambagem do carro. Em caso, a cambagem das rodas, né? Ou elas ficarem pra dentro ou pra fora. De uma forma que não... Aliás, que não vai deixar o seu carro sair de frente ou sair de ré. Sair de frente ou da traseira aí. Falar de ré foi foda, só se passa a marcha pra trás, né? Então, vamos lá, né? Opa, já acabou o tempo aqui dos 15 minutos da classificação. Então, se você observar aí, ó, depois que eu fiz... A... O setup lá do carro, esquentou os pneus, né? Ele já deu uma melhorada aí... Dá aquela acelerada aqui na reta. A próxima curva aí é de alta velocidade. Não tem necessidade de você frear nem nada. É só passar direto. Aí, chegando lá na outra curva, né? Frear antes, né? Descer as marchas aí. E fazer uma boa sem bater lá no muro. Não passa direto que nem o black. Beleza. Vou frear aqui, por quê, pessoal? Eu vou voltar para os box. No caso, eu sou o servidor. Eu vou clicar aqui, próxima sessão, que é a classificação. A classificação saindo novamente aí do box. Não tem necessidade de ter o limitador de velocidade também. Está saindo junto comigo aí mais um carro da VTR. É o carro do Rubens. É o carro número 9. Opa, a galera da VTR saindo. Opa, que é isso, Wilkes? Ô, Narita, tá fechado o sinal aqui. Não, não precisa... Isso aí não é para isso não, Fiz, né? Meu Deus do céu, velho. O cara tá achando que ele tá passeando a cidade. Narita que me ensinou. Não pode fazer isso não, Narita. Oi? Você não pode parar ali não. Oi, eu. Por favor, ô, Ildus. Hein, ô... Ô, Narita, ali o sinal, ali não é para... Não, não sei, eu esqueci. Eu não vi, né, tá aqui? Já acham que você tá passeando a sua cidade. Se fechou o sinal, você para lá com o carro de corrida. Brincadeira, hein, Jó? Vamos pegar aqui o vácuo aqui do Wilkes aqui na frente, ó. Ó, ó. Opa, vamos passar aqui o Wilkes. Eita, não freou antes, dançou, né? Foi pegar o vácuo no Wilkes. Então, pessoal, quando você estiver jogando aí, outra dica do Stock Car, né? Tem um carro na sua frente, fica colado junto com ele, andou para um lado, para o outro, fica na traseira e começa a pegar o vácuo. Esse vácuo, quando estiver bem próximo do carro, ele vai lançar você, você vai pegar uma velocidade maior e vai poder ultrapassar o seu oponente. Opa, o que é isso? O cara ali tá esquentando os pneus. Também se você quiser zigue-zague aí na pista, né, você vai dar aquela aquecida nos pneus e vai dar mais aderência para você, né, ter uma velocidade maior. Então, vamos lá. Eita, a curva, ó. Então, o Wilkes tá ali na frente. No meu caso, eu jogo com volante G27, né? Fica melhor para correr. Em geral, o volante já é melhor, né, para esse jogo. No caso meu aqui, tá regulado em 180 graus, o meu volante. No jogo também, você tem que regular para o mesmo grau que tá... Nossa, velho, fui atrás do carro e eu bati no muro também, né? Brincadeira, é foda. Então, se você não colocar no jogo também o grau mesmo lá no drive do seu volante, vai dar problema aí para você poder virar o carro. Pesando o fundo aqui. Outra informação importante, né? O jogo, ele tem esse tab aí do lado direito. Tipo, no GPS, você tem diversas informações. Vou passar ele aqui, ó. No caso, o líder aí da corrida tá sendo o QRA Narita, né? Tá ficando 7 minutos e segundos aí, no caso, 5 segundos para terminar a nossa classificação. Deixa eu dar uma freada aqui, opa, meu carro ali. Meu carro já tá ali no canto superior, aquele, sei lá, parece uma... Aliás, perex é uma bomba de combustível. Tá com o quadrado vermelho é porque o combustível do carro está acabando. Então, você pode fazer uma programação antes, né? Lá no... Na garagem 1 do setup. É... Da quantidade de combustível, como eu falei antes. Opa! Aí... Ficar conversando e correndo tá difícil. Então... Eita, bateu! É... Você programa lá. No caso, eu coloquei a quantidade aí de 5 voltas só para eu poder ficar com o carro mais leve e fazer melhor a minha classificação, apesar que eu estou no terceiro lugar aqui. Eu não fiz o setup completo. Opa! Beleza, vamos embora. Agora, eu tenho aqui no TAB, tem as 4 pessoas que estão correndo aqui comigo. Que é o Elps, o Queria Narita e o Black TX. Então, desse eu consigo e eu tenho meu combustível... Meu combustível... Não, o combustível do carro vai acabar daqui a pouco. Outra dica importante é você ficar pegando o vácuo do carro aí e você vai gastar bem mais combustível. Eu não sei se... Se é com todos nós comigo, quando eu estava jogando um ônibus, aconteceu isso. Opa! Passei aqui no segundo lugar, mesmo com o combustível nas últimas... Na realidade, o combustível até acabou aqui. Agora meu carro me acelera, ele está reduzindo a velocidade. Eu vou apertar ESC e vou direto para o Box. Quando eu faço isso, ele te mostra aí o atraso padrão de 80 segundos. Se você clicar nessa seta, ele vai ampliar e vai mostrar os seus últimos 80 segundos de corrida. Nossa! E quebrei o carro ali, que sumiu até a propaganda do camarada. Ah, garoto! Bom, está aí. Quando você aperta ESC e vai para o Box, ele abastece novamente aí com etanol, automaticamente. Você começa aí no Box, com o motor desligado, você acelera uma vez e depois aperta o acelerador novamente. Ele vai ligar o carro automaticamente aí, o padrão do jogo. Então eu vou lá, ver se eu consigo fazer aí, mas... Se eu melhoro o meu tempo, porque alguém já captou o meu tempo ali, né? O carro está saindo, está fazendo um drift aqui, porque eu reduzi até na segunda marcha. Também você tem que ter cuidado aí na hora que você for... Poxa, Nicole! Ó, essa Nicole é uma vaca mesmo! É só ver que ela atindo na hora, nem falei com ela que ela ia participar aqui da gravação do vídeo, mas ela participou assim mesmo sem autorização minha. Eu estou falando rápido igual o turga, eu não sei porque, velho, outro dia eu assisti um vídeo dele e ele falou tão rápido que parecia aquelas propagandas de remédio que tem na televisão. E do nada, vem aquele final lá, assim, antes de persistir esses sintomas, procure um médico, só que fala rapidão, né? Então vamos lá. Ei, Black, você quer falar alguma coisa aí? Tamo aí, na concentração. Puta que pariu, velho, brincadeira, eu vou ter que dar uma voadora nessa cachorra. Ela quer participar da gameplay. Desse jeito, velho, brincadeira. Esse carro que está na minha frente aqui, quem que é? Quem que é? Quem será aí? Ele está dando uma pega aí no Giovanni. Não dá nada, filho. Não consegue aconselhar nunca o neguinho Veloster. Que isso, velho, fui para a última. Intimino eu, Adele. Melhor? Fui para o segundo, melhor agora. Ah, vocês vão ver. Vocês vão ver. Ó, agora eu bati. O Black correu tanto que ele não conseguiu nem fazer a curva e bateu lá no paredão, brincadeira. Diminui dois segundos e ainda bati. Olha aqui, né, colar na bunda do carro do Black aqui. Olha aí, rapaz. Escola daí, rapaz. Olha só. Olha só. Bateu no muro. Não aguentou não, galera. O Black. Olha o melhor lá. Tá parecendo que ele montou uma churrasqueira no carro dele. Olha lá. Tá saindo um fumacê. Olha o melhor lá. Olha o melhor lá. Olha o melhor lá. Ah, é, né? Desse jeito ele ganhou. Não, mas tu viu lá no tempo melhor lá, né? Oh, 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 oh. Opa! Eu vi que o Black tá aí primeiro, eu estou em segundo, o Narita aí em quarto e o Wilkes em terceiro. Vamos ver o que que vai dar aí. Falta quanto tempo pra acabar aí? Vou olhar aqui no meu TAB. Faltam apenas... 45, 44 segundos. Opa! Eu esquecendo a curva, gente. Opa! Eu fui olhar o TAB. Quase que eu fico com o carro redondo agora. Mas justamente o que eu pedi pra você olhar, pô. É, pra eu destruir meu carro e você passar na... Aliás, não tem como você passar mais na frente. Volta aqui, Black. Volta aqui, Black. Volta aqui, Black. Então, pessoal, terminando essa aqui a gente já vai passar pra corrida. Também vou convidar vocês aí pra participar aí dos canais da Lobby. Vim aqui trocar ideia com a galera, né? E jogar com a gente aí, jogos diversos, né? No caso, Aerotrip Simulator 2. Oi, o GameStop Online Game. O Spin Tires e por aí vai. Né? Counter Striker, Global Offense. E... Deixa eu ver o que mais. Era corrida. Em breve, em breve aí, vamos... Em breve, em breve aí, vamos... Em breve, em breve, vamos ter o servidor aí de Samp também, né? É treinamento, mas freio na curva, cara. Tô conseguindo voltar, não. Acabou. E acabou. Provavelmente é porque acabou seu tempo de corrida. O meu ainda tem. Acabou o treino. Acabou o treino, acabou o combustível, tudo aqui acabou. Então, é o seguinte, agora eu vou pedir pro pessoal que tá correndo aí, vai lá na garagem 1 e coloca o combustível aí pra... Acima de 15 voltas, né? Pra gente começar a corrida. Quantas voltas? 15 voltas. Acabei de falar que é 15 voltas. Acima de 15 voltas. Eu vou colocar 20 voltas no meu aqui, né? Eu também vou colocar 20 voltas. Pronto. Vai que dá um acidente, dá uma bandeira amarela e entra aí o Safety Car na pista. E consome o combustível todo nosso aí. Então, vamos lá. Respeitando aí, ó, Black na frente, o... Você aí depois e por último o Narito. Vou deixar... Eu vou deixar aqui o Tab da quantidade de voltas. Então, vamos lá pra corrida. Você tá contando ali os segundos, né? E tem o Safety Car. Chegou em zero. O pessoal vai fazer uma volta de apresentação. Né? Seguindo, no caso eu tenho que... O Yooks. O Yooks. Deixa ele, ô Narito. Deixa ele fazer o que ele quiser aí. Porque tem as regras da pista. Ô Black, você tem que vir pra frente aqui, filho. É que você tá em primeiro a gente manter duas filas aí, viu? Eita! Ó, a galera da Log. Aliás, Log não da... Tem aí o site aí da LogRode.com.br. É o Auto Skin. As skins top aí do Sarai, velho. Tá muito top mesmo. Ah, tá demais essas skins aqui. Lembrando que essa skin da TR Race foi feita pelo Romildo Paiva, que é administrador aqui do TS também. Então, pessoal, já deu uma volta. Agora tem que aparecer no canto embaixo. Embaixo tem que aparecer assim, ó. Bandeira verde. Bandeira verde. Passou na frente, a pessoa leva um stop and go, igual aconteceu com o Wilkes agora. Então... Ele acelerou na hora errada, né? Não apareceu lá a bandeira verde. Ele recebeu... Opa! Que droga! Tô seguindo o caminho do Black. Que isso, velho! Ah, pelo amor de Deus, velho! Ô... Ô, Wilkes, você levou um stop and go do lado... Que isso, velho! Nossa Senhora! E agora você vai o Wilkes? Fui eu que bati e perdi o controle. Meu carro não queria voltar pro controle normal. O Wilkes bateu em mim. Eu vou sair aqui pro monitor, né? Como eu estou gravando aí, né? Um pouquinho aí da... Antes da largada e tal, né? Que tem o replay do jogo. Lembrando que todas as corridas que você faz, tanto no Stock Carreco Extreme 2013, quanto no carro... Ó, no carro... No Fórmula Truck, todas elas ficam gravadas aí no seu computador. Então, eu vou voltar aqui, eu vou reiniciar a corrida, vou avisar novamente aí pro senhor Wilkes, que pra ele acelerar e ultrapassar os carros, tem que aparecer embaixo... Tem que aparecer embaixo o... Bandeira verde. Bandeira verde. Bandeira verde, senão ele toma um stop and go. Aí a pessoa é obrigada a passar lá nos botes... E... Parar... Fica lá 10 segundos. Então, vamos aí novamente, né? Acidentes acontecem, né? Mas... Vamos lá, vamos de novo aí. Vamos lá, vamos de novo aí. User joined your channel. Cortei, galera. Jovan. Oi. Nossa, cara. É o Black. Que isso que eu atingou? Ah, que droga. Que viadagem, velho. Que porca. Ó, passou meu pneu ali correndo. Correndo a corrida novamente. Tô falando, deixa o Black pra ele sair primeiro, senhor. Não tem nada a ver isso não, tá Wilkes? Tá, deixa quietinho no trem aqui. Você quer sair primeiro que eu ia reclamando? Deixa, espera. Gente, eu tô gravando um vídeo, não é pra eu ficar discutindo quem saiu na frente, quem não saiu, quem vai sair ou não vai. O negócio aqui é pra divertir. Não tá valendo troféu nem dinheiro. Tá acelerando aí. Outra dica que eu vou passar pra quem for assistir o vídeo, né, estiver assistindo aí depois de tudo brincado lá no canal. Antes da largada, não fique acelerando o seu carro o tempo todo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É... O motor vai esquentar e vai fundir. Aí o seu carro vai ficar parado lá na pista. Aí você provavelmente, com certeza, não vai conseguir correr aí, tá? Então, estamos aqui na volta de apresentação, né, a gente tem que ficar atrás do Stock, aliás, ficar atrás do Safety Car, né, numa velocidade baixa, por volta aí mais ou menos na terceira ou quarta marcha. Aí ele vai dar uma volta na pista, vai entrar nos botes e depois no canto inferior esquerdo vai aparecer bandeira verde. Aí sim a galera pode pisar fundo e fazer as ultrapassagens. Se alguém fizer isso antes, né, ultrapassar antes, aí vai levar uma penalização igual aconteceu antes aí na primeira largada com o Wilkes. Eu já dou uma acelerada aqui. Começa a bandeira verde. Opa, vambora! E aí E aí A melhor parte é quando alguém passa na sua frente, né, você vai na traseira, pega o vato. Isso aí faz com que o seu carro corra mais rápido. E chegando bem próximo ali, você já faz aquela ultrapassagem do campeão. As vezes não dá certo, né, vamos dizer assim. O carro saiu um pouco fora, eu não fiz o setup completo lá. E aí E aí O que é o Stalk Car? O que é? Vai tomar cola aqui Ah não É o Giovanni ta gravando O Wilkes aqui no Stalk Car Você faz aquela ultrapassagem do campeão Vamos deixar o cara Tem que posição Giovanni Eu to aqui se eu não me engano Agora eu to na segunda posição Que eu ultrapassei o Wilkes ali Quando ele tentou Fazer a curva Que ele ta correndo demais Achou que Que ia conseguir Manter a segunda posição Entendi Embora o Black já deu uma Distanciada boa aí Do grupo Se estudo que ta jogando aqui no Stalk Car Ta de volante? Eu to de volante Ta de volante Também ta de volante Mano eu to só no teclado aqui E Quem mudou o G27? Eu to com o G27 O G27 pra mim Quem ta com o G27? Eu to com o G27 Que patida o G27 é um ca... Eu to com o G27 O Galeno Ele to com o G27 Não tem freio não O Galeno Tem mais Não tem disso não se tornei muito grande mas sem querer a partir do ano classificado essa era perdi a corrida o carro não anda mais meu carro não anda mais o ar mas foi acidente não foi por querer não não é o que você pode ter medo tira seu carro e fazer com a boi da pista não pode causar acidente então o pessoal que assistiu aí outra informação independente do que seja bater na traseira é desclassificado dos campeonatos mas isso aqui é campeonato? não, isso ai não é campeonato eu estou fazendo um vídeo da gameplay do games tocar, hackstream e dando algumas dicas então se tiver valendo você está descansificado então quando você estiver numa corrida e você por algum motivo não conseguiu frear sei lá o que aconteceu bater na traseira você é desclassificado aliás desclassificado não você é penalizado pelo juiz da prova não é mas pra se querer mesmo eu freio muito antes eu freio muito dentro da curva eu freio muito dentro da curva eu freio bem em cima da curva eu freio bem em cima da curva não adianta ficar argumentando não adianta ficar argumentando porque de toda forma você está errado eu freio muito antes eu freio que eu freio muito antes eu freio muito antes eu freio muito antes Não, 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 não. O que é isso, Black? Quebrou tudo aí na sua casa? Que louco, senhor. Que hora é que agora? Já instalei. Agora eu vou descobrir rápido. Estou aqui atrás, né? Estou aqui colado na bunda do carro do Narita. Não adianta você sair de banda, nem de lado. Olha só. O cara sai pra lá, sai pra cá, mas de todo jeito eu estou colado aí na bunda do carro do Narita. As ideias do Giovanna, mano. Ah, ficou lá na bunda do carro, velho. Com o meu carro aqui, ó. Se o Wilkes demorar, filho, ele não vai chegar aqui, né? Opa. Opa. Daqui a pouco a gente dá uma volta no Wilkes. É. 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 Olha o Vaco, olha o Vaco, olha o Vaco. Olha o Vaco. O Vaco, olha 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 o Vaco. O cara do Giovanna é o que mais corre de que todo mundo, estranho. Olha o Vaco. Não vai voltar com o Romário porque eu estou mexendo direito no setup. Então, eu não fiz o setup direito. Tem outra coisa, quando você fica emparelhado assim na traseira do carro que está à sua frente, ele dá o Vaco, porque esse Vaco faz com que o carro tenha mais potência. E tem outra coisa que a gente esqueceu aqui, que eu vou falar agora, quando pegar a reta aí, o carro, destocar ele tem um botão de turbo. Como que é o Nobcy? Coisa mexendo aí. Vou apertar ele aqui que agora que eu lembrei vou subir e deixar o narito lá comendo poeira. Volta aqui. Oi, piloto de fogão. E aí o DSKL, beleza? Gravando a Gameplay aqui e dando algumas dicas do Stock Car Extreme. Certo, tudo certo aí. Então, o carro ele tem oito turbo, vamos dizer assim. É um botão que você configura aí no seu teclado aí, no caso, ou no seu volante e tal. No caso, qualquer botão aí. Depois que você aperta ele, ele vai te dar um tempo aí. Né? Pra poder ser ativado novamente. Nos segundos aí, eu não sei se é 130, sei lá quanto segundo. Eu não percebi aí. Quando quem assistiu o vídeo, nos segundos, minutos anteriores aí, vai ver que tem esse tempo. Então, o DSKL, já saiu a skin final aí, a versão 1.0 da VTR, no caso da TR Race. Tá lá no chat da galera do PS. Beleza, dá uma passadinha lá, eu pego. Olha, eu tava correndo com o motor amostra. Como é que é, ô Lucas? Tava jogando com o motor amostra. Pois é, você tava com essa tromba de elefante aí. É porque eu sou fodão. É, foda mesmo. Você é tão fodão... Você é tão fodão que você tá aí no box. Parado assistindo o nosso correio. Você já não tá assistindo o correio de ninguém. Não precisa ser ninguém... Tá bom. Falou. Opa, tá faltando... Ô, 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 ô. Nossa Senhora, eu dei uma arregaçada ali nouro. Aí, depois eu vou gravar uma gameplay aí, com os botes né. Que vê qual a agressividade do bot. Na corrida, deixa eu ver quantas voltas tá faltando aqui Opa, passei direto Faltando 4 voltas No caso agora, 3 voltas para o final Para terminar essa gameplay aí E dicas sobre o jogo Game Stock Car E é isso aí, vamos que vamos Narita continua ali comendo poeira, né? Aí do carro de número 00 Que é do Vani Rocha O QRA quebra-truque Aqui a gente quebra carro também, não é só o truque não Vamos lá Já voltei Pisando o fundo User left your channel Vamos aqui mais um turbo Aí ó, são 150 segundos para o próximo turbo O Marita continua lá no meu retrovisão Ele é um ponto azul no horizonte Se você combinar aí esse turbo com o vácuo Você tá lá no vácuo Tá na traseira aí do carro Né? Colado Ó o outro ali, Rodolfo Bandeira amarela no final da corrida Então o que vai acontecer? No vácuo, aumentou a velocidade Você sai da traseira e já aperta o turbo E você passa tranquilamente o seu oponente O safety car tá saindo ali Eu vou reduzir a marcha Então, praticamente é a última volta Quando o safety car liberar aí Pra a nova largada, né? Então vai, simplesmente já vai acabar Porque deram aqui No caso ali no tab 15 barra 15 Opa Eu olhando pro tab quase que eu jogo O safety car de grilo aqui com o meu carro Quase que eu bato na traseira dele Aconteceu com você lá, o Nari Você rodou na pista? Aham E o pneu tá muito bom Pode rodar Deve ser a marcha Se der ser a marcha demais Eu te errei O carro roda mesmo Opa A gente já deu a bandeirada, né? Na próxima volta Na próxima volta O carro do safety car vai entrar no bote E terminou a corrida E mais aычa asthma E aí Só vai pro código E aí Olha só é chato demais ficar andando a prazer esse carro né, esse Camaro amarelo Amarelo na bunda Fiquei doce, doce, a mosca Ficou doce né, isso aí As mulheres sim Vem me colocando na cozinha Vai lá, vai dar mais uma volta, brincadeira hein Vai levar a punição não? Comissão de que? De fazer mais uma volta? Não, eu ta com um safety car na pista, não leva a punição não Brincadeira Na próxima eu vou entrar no box A gente já ta quase aí né, finalizando A gravação da gameplay do jogo GameStop Car Extreme 2013 Com a participação do Narita, o Wilkes, o Black No caso eu mais o Narita e o Black A gente correu aí com a skin da Virtual Trans Rocha aí No caso a TR Race né Vou deixar essa visão aí de fora aí pra galera ver né O Narita correndo aí com a skin do carro do Alex Coutinho Por que pode entrar Giovanni Rocha? Por que ta errado Eu vou falar uma coisa Giovanni Eu tomei tudo Agora vamos acelerar, pisar fundo Vai dar uma bandeira verde Não posso passar bem Mas não acabou a corrida? E assim finalizou galera aí a corrida Valeu, muito obrigado aí O pessoal que participou Da corrida aí com a gente Finalizando o vídeo aqui Até mais Fui